Quando vocês me perguntam onde eu acho tantos produtos cor de rosa, através do botão abaixo ver produtos, esses eletros, o capacho escrito Barbie, banha de donuts, esse conjunto de panelas, essa louça, essa outra louça, pires e xícara, copo de coração, talher dourado com rosa, todos esses produtos você também encontra em ver produtos. Olha que lindas essas panelas, máquina de fazer sorvete, máquina de fazer algodão doce, cozidor de ovos e essas lindas taças.